É o famoso gelo do sangue, meu querido! Vamos falar sobre a situação do Wendel e Flamengo, tem novas atualizações, vamos bater um papo também nessa rubro-negra sobre o jogo de hoje. Flamengo de um lado, Grêmio do outro, jogo de mata-mata, Libertadores, vão pra dentro deles, vão comentar sobre isso, tem informações sobre o Claudinho e várias outras notícias do Flamengo, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu parceiro, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, gigante aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha, tranquilão? Deixou o like, se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, se inscreveu de verdade? Então vambora pra notícia do Flamengo, meu querido, e ó, no confronto de ontem, na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians larga na frente, venceu por 2x1 a equipe do São Paulo nos seus domínios lá em Itaquera. Agora, uma nota de repúdio que eu quero fazer aqui, eu sou Flamengo, rapaz, mas olha, igual o Gabigol, o Luciano, jogador do São Paulo, tomou o cartão amarelo por comemorar o gol, velho. Acabou o futebol, irmão, acabou o futebol, não pode mais comemorar gol que a arbitragem da amarelo. E hoje, se o Gabriel comemorar gol, vai tomar amarelo também, então já fica ligado, tá? Cara, que absurdo isso, cara, olha, eu vou te contar, mas vamos lá, vamos para as informações desse confronto de hoje entre Flamengo e Grêmio. Grêmio, ontem, por volta das 5, 6 horas da tarde, o Flamengo divulgou uma nota dizendo que o atleta Davi Luiz apresentou dores no joelho direito e não foi relacionado para a partida contra o Grêmio nessa quarta-feira em Porto Alegre. Portanto, Davi Luiz, fora até do banco de reservas, sequer viajou para Porto Alegre para encarar a equipe do Grêmio de Luizito Soares. E a presença do Davi Luiz seria muito importante, sobretudo por conta da presença do Soares. Porque esse papinho furado, Renato, aí é blefe, é blefe, é óbvio que o Soares vai para o jogo, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, a lozagueirada do Flamengo, vamos prestar atenção. E vamos embora também para a provável escalação do time do Flamengo, está aqui no X9, é um provável time, até porque o São Paulo só vai, de fato, definir o time do Flamengo na pré-eleção no vestiário, beleza? Vamos lá, galera. O goleiro do Bengão, todo mundo sabe, o Ateus Cunha, lateral direito Wesley. A zaga deve ser formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, dupla de volantes, Thiago Maia e Alan. Tá? Thiago Maia e Alan. Mais à frente, Everton Ribeiro de Arrascaeta e deve voltar a dupla Bruno Henrique e Gabigol, dupla essa que já atuou diante da equipe do América Mineiro. Teremos até um time parecido do time que atuou contra o América Mineiro, tirando apenas aí o Davi Luiz e o Thiago Maia que não atuaram pelo Campeonato Brasileiro. O Thiago Maia é muito... Gente, eu sei, vocês estão chateados com o Thiago Maia, ele com a bola no pé essa temporada é uma temeridade, não tá nem 1% do Thiago Maia da temporada passada, mas sem a bola o cara entrega, o cara marca, o cara morde. E o Flamengo hoje precisa estar atento na marcação, sobretudo no Soares. As jogadas ofensivas do Grêmio sempre tem o carimbo do Soares. Então não pode largar do Soares, já tô avisando antes. Tá? E eu acho até, nesse provável time que eu falei pra vocês, pode ser... Questão de feeling, né? Informação. Aquele feeling. Pode ser que o Sampaoli saque o Everton Ribeiro e coloque o Vitor Hugo, pra dar uma força maior ainda pra esse... Ah, vai jogar com três volantes? Mas são três volantes que jogam. Só o Thiago Maia que tá dando os molhos, mas o Alan sai pro jogo. Enfim, não tem um Gerson, né? Não tem um Gerson. Então tem que ver aí o que o Sampaoli vai arrumar pra hoje. Porque o Grêmio, na minha visão, vai ter aquela pressão dos 15 minutos iniciais, normal, tá jogando em casa, mas depois vai virar um time cauteloso. Fez isso contra o Galo. Então o Sampaoli tem que estar atento a isso, tá? Não pode dar mole pro Grêmio do Renato Gaúcho. Quem apita hoje é o árbitro Rafael Claus. Pedrão vai criticar o cara de novo. Por incrível que pareça, dessa vez, não é que eu vou passar um pano, não. Mas um dos menos piores... Você tá vendo que eu não tô falando que é o melhor. Um dos menos piores árbitros do futebol brasileiro é o Rafael Claus. Deixa o jogo seguir, não fica marcando... Eu não sei que ele mude hoje. Não fica marcando faltinha atrás de faltinha. E apesar de até errado contra o Flamengo, inclusive nesse campeonato brasileiro, né? Que o Santos toma a joelhada na cara, ele não marca nada. Apesar disso, ele é um dos menos piores, digamos assim. Tem outros bem piores do que ele. Mas vamos lá. Vamos avançar aqui com as notícias. Vale lembrar que o Grêmio não vence o Flamengo nos seus domínios desde 2018, rapaziada. Já fazem cinco anos que o Grêmio não vence o Flamengo na Arena do Grêmio, contando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores de 2019. Eu tenho aqui até aqui os últimos resultados. Em 2019, o jogo de ida da Copa Libertadores foi 1x1 e o Flamengo merecia ter vencido essa partida. Foi um dos melhores jogos que aquele time mágico do Mister fez. Em 2019, o Flamengo vence o Grêmio no Brasileiro na Arena do Grêmio. Em 2020, o Flamengo aplica 4x2 no Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 com o Rogério Senne. Em 2021, com o Renato Gaúcho, o Flamengo aplicou 4x0 no Grêmio, na Arena do Grêmio. E em 2021 também, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou 2x2 com o Renato Gaúcho, tirando o Vitinho do time, que era um dos melhores jogadores do time naquele momento, né? Enfim, não vou tecer mais comentários sobre isso. Ao todo, foram 12 gols marcados pelo Flamengo e 5 sofridos nesses últimos 1, 2, 3, 4, 5 confrontos na Arena do Grêmio. Portanto, o Flamengo tem que usar esse tabu a favor dele. O Flamengo sempre teve dificuldades em vencer partidas lá no Sul, sendo do Grêmio, sendo do Inter, sendo do Atlético Paranaense. Vem mudando, né? Essa situação. Bom, galera, o zagueiro Kahneman, né? Deu uma entrevista aí, pré-jogo. Aquelas entrevistas coletivas pré-jogo que a gente acompanha. E ele fala o seguinte, o Flamengo segue tendo mais dinheiro. Jogo bom de se jogar. Bom o Grêmio estar em jogos importantes. Vamos fazer o melhor. Trataremos de fazer as indicações do jogador, disse o zagueiro Kahneman, brincando com o Flamengo e citou a grandeza da semifinal. É, de fato, é um jogo muito grande. O Grêmio tem 5 títulos de Copa do Brasil. O Flamengo em busca do seu 5º título também. Grêmio, assim, que o Flamengo é um time melhor, tá, gente? Mas eles têm o Luiz Soares, que faz a diferença. O Flamengo tem que estar atento a esse jogador. Que vai jogar, tá? É blefe, é blefe. Galera, vamos sair um pouco agora dessas informações pré-jogo e vamos entrar com informações, atualizações, sobre aquele caso lá de Cuiabá, da, sabe, da picaretagem que estão fazendo, tentei até procurar um adjetivo mais leve aqui, com os torcedores do Flamengo, né? Não sei nem se é o Cuiabá que tá fazendo isso, se é, se alguém comprou o jogo, coisa e tal. Não tô falando que ninguém é picareta, mas tô falando o ato que está sendo feito com os torcedores do Flamengo de Cuiabá, né? Cobrando 300 contos pra torcida do Flamengo do Cuiabá, sendo que isso é ilegal, porque o ingresso da torcida mandante não pode ser X vezes diferente do ingresso da torcida visitante. E aí, o companheiro Marcelo Neves traz a informação que o Procon de Cuiabá notificou o Cuiabá para que diminua o valor dos ingressos pra torcida do Flamengo e deixa equivalente com o setor espelhado na Arena Pantanal, sob pena de multa de 1 milhão de reais. Além disso, terá que devolver a diferença dos ingressos já vendidos. Parabéns ao torcedor rubro-negro Cuiabano, parabéns às torcidas que tem lá em Cuiabá, né? Os consulados, embaixados de Cuiabá, que correram atrás dessa situação e agora o Procon de Cuiabá cobra a instituição Cuiabá de reduzir esse valor. É um absurdo o que se faz com o torcedor visitante do Flamengo. É brincadeira, viu? O camarada vê o time dele uma vez no ano, aí é 300 conto o ingresso. É brincadeira um negócio desse. Mas vamos lá, vamos entrar agora na janela de mercado de transferências, meu querido. Hoje falta exatamente, mais ou menos, uma semana para que a janela se feche e não dê pra contratar mais nenhum jogador. Mas vendas ainda ficam abritadas, portanto, vamos começar a conversar sobre vendas. Tem informação aqui do portal Bola VIP. Eles trazem a informação que o Barcelona de Juan Laporta, que é o presidente da equipe, está encantado com o Matheus Gonçalves, jogador que foi recentemente emprestado pelo Flamengo até o final do ano à equipe do Red Bull Bragantino. Após comprar Vitor Roque do Atlético Paranaense, eles estariam dispostos a pagarem 20 milhões de euros, 106 milhões de reais pela joia do mais querido do Brasil. Então, vamos ver se o Flamengo vai prosseguir, se vai desfazer o negócio lá com o Bragantino, se vai esperar até o final do ano. Tem que ver também em relação à idade do Matheus Gonçalves, porque, enfim, ele não tem 18 anos ainda, ele só vai atingir a maioridade no dia 18 de agosto do ano que vem, quando então falta um bom tempo, mais de um ano pro Matheus Gonçalves completar 18 anos. No entanto, isso não impede do Flamengo acabar fechando uma possível venda do jogador e que ele vá para o futebol europeu apenas, né, quando ele completar a idade de 18 anos. O Flamengo negociou nesses moldes, por exemplo, o Vinícius Júnior, que foi negociado antes e quando completou 18, viajou para a Espanha, viajou para a Europa, beleza? Vamos falar sobre chegadas agora, galera, tem informação aqui do companheiro Jonas Stelman, ele que trabalha lá para o portal de notícias S1 Live, está aqui. Rapaz, ele escreve aqui no Twitter, revira a volta do martelo batido? Não vem ninguém? Calma, ainda se discute internamente pagar a multa do uruguaio Dela Cruz. Seria a cartada final, o cheque mate do Flamengo para se evitar um possível vexame de só trazer o Luiz Araújo, o Alan e também o goleiro Rossi nessa janela que eu ainda não enxergo como vexame. O pessoal está falando que o Flamengo não vai trazer ninguém. Você pode até não gostar dos jogadores que o Flamengo trouxe. Ah, Luiz Araújo, Alan Rossi. Mas dizer que não trouxe ninguém, olha que eu sou crítico da diretoria. Trouxe sim, inclusive tirou o jogador do Atlético Mineiro. Agora, se trouxe errado, aí é outro papo. Mas vamos prosseguir com a informação do Dela Cruz. Está aqui, brincadeiras à parte, a informação é a seguinte. Diferente do que muitos disseram, Dela Cruz ainda não é carta fora do baralho. As conversas com o Liverpool do Uruguai e com o staff do jogador já aconteceram antes mesmo da janela abrir. O River dificulta e a diretoria avalia se vale a pena pagar a multa. Essa seria a cartada final. Caso o Flamengo não conseguisse de fato a contratação do Endel e do Claudinho e pra não sair entre aspas de mãos abanando, daria a cartada final em cima do Dela Cruz segundo Jonas Stelman, mas eu não concordo com essa visão de que sair de mãos abanando. Até porque, como eu disse, o Flamengo fez sim contratações. Se fez errado, se contratou bagre e coisa e tal, aí é outro papo. Mas vamos lá, vamos passar aqui para o próximo tema falando sobre o Endel, galera. Pois é, o jogador aí que está em negociação para uma possível vinda ao Flamengo fará exames hoje na equipe do Zenit, lá no departamento médico do Zenit para ser reintegrado ao elenco da equipe russa. O clube russo topa, aceita negociar o volante com o Flamengo e conversa com o representante do atleta, o empresário Thiago Ribeiro. A janela de transferências vai lembrar, fecha daqui a uma semana no Brasil, então o Flamengo tem esse espaço de tempo curtíssimo para fechar essa negociação. E aí, ontem no pós-jogo lá do Zenit, aliás, a contratação do Claudinho ficou ainda mais difícil. É incrível esse negócio, né, pai? É só o Flamengo demonstrar interesse em jogador que o cara vai lá e começa a jogar a pampa da assistência a fazer gol. Aconteceu com o Dela Cruz, né? O Flamengo demonstrou interesse no Dela Cruz e o Dela Cruz começou a arrebentar lá na equipe do River Plate e o Claudinho, né, o time dele venceu pela Copa da Rússia por 2x0, ele armou uma jogada do gol e na outra ele fez o gol com um tapinha de nojo, rapaz, é um negócio assim bizarro. E aí, após o jogo, o técnico da equipe do Zenit, Sergei Semak, deu a seguinte declaração sobre o Endel. Presta atenção em formação do Fábio Alixo. A situação do Endel não mudou, ele precisa entrar em forma e depois vai procurar um time. Seu agente está trabalhando nisso agora. Isso é o que eu posso dizer de momento, respondeu o técnico da equipe do Zenit, o Sergei Semak, ao Fábio Alixo, o repórter brasileiro que cobre o futebol rússio na Rússia, excelente repórter, aliás, o Fábio Alixo. E aí, esse técnico do Zenit, o Sergei Semak, ele deu uma outra declaração, dessa vez, para uma TV russa chamada Match TV. E ele fala aqui, se houver uma oferta adequada para o Endel e para o clube, estamos prontos para liberar não apenas ele, mas também qualquer outro jogador do elenco. Então, é um técnico, o Sergei Semak, que não quer ficar com jogadores que não querem estar no Zenit. Apesar do Zenit, é óbvio, fazer jogo duro para liberar os seus atletas, a gente sabe o quão duro na queda é essa equipe russa. E aí, tem até aqui informação do companheiro Vene Casagrande, um dirigente do Zenit, agora sobre o Claudinho, a gente já vai voltar para a questão do Endel, então presta atenção, um dirigente do Zenit afirmou que vai negociar o Claudinho só se for uma proposta irrecusável. Abre aspas para esse dirigente do Zenit. Vendemos o Malcom e não foi por pouco. Claudinho é muito importante para nós. Não vamos vender esse jogador facilmente. Falou aí esse dirigente do Zenit, fonte do Vene Casagrande. O Vene fala mais. É, do Vene Casagrande. E aí, segunda informação também do Vene, o Flamengo praticamente já bateu o martelo e já tomou a decisão, a decisão está tomada de desistir da contratação do Claudinho. O Flamengo não vai mais atrás de contratar o Claudinho. O clube entende que será muito difícil e o tempo é curto. A janela de transferências, como eu disse, fecha em uma semana. Inclusive, o Claudinho falou lá com o Fábio Aleixo, o Fábio Aleixo até publicou no Twitter dele, ele disse que está pronto para ser o líder do Zenit nessa temporada com a saída do Malcom para a equipe do Al e Lau. Parece que até o próprio jogador já está se contentando que realmente vai ter que permanecer. se contentando, não, ele ganha bem lá e coisa e tal. Não disputa Champions League, é verdade, mas está num bom clube lá no país em questão que é a Rússia. Ele queria vir para o Flamengo, mas parece que não vai ser possível. E aí, nesse momento, segundo o Venei, toda a imprensa já publicou isso, o Flamengo desvia 100% do foco para a contratação do volante Wendel. A diretoria rubro-negra entende que o jogador dá para ser contratado nesse momento, diferente do ano passado. O clube russo já sabe que o melhor mesmo é negociar o volante com o Flamengo, inclusive o atleta está na lista de transferências lá da equipe do Zenit. Então, meio que, ah, prêmio de consolação agora, Pedrão? Porra, não é. O Wendel joga para cacete. Se você botar no time do Flamengo o Alan e o Wendel, para mim, vai ser a melhor dupla de volante disparada do Brasil. Tá? E aí, tem uma outra informação que o Wendel traz aqui também, que é o seguinte, São Paoli conversou por telefone nessa terça-feira com o Wendel. O treinador do Flamengo pediu a contratação do volante que já passou ao Zenit que deseja se transferir ao Flamengo. Agora, o jogador aguarda um acordo entre Flamengo e Zenit. Inclusive, sobre a proposta que o Flamengo teria feito ao Zenit de 13 milhões de euros, o Wendel fala que é 12, a Letícia fala que é 13, 12, 13. Foi mais uma proposta de boca, não foi uma proposta oficial em papel timbrado, meio que para jogar o verde lá para os russos para ver se eles falam a quantia exata mais ou menos que eles aceitariam para uma possível transferência do jogador para o Flamengo. Algumas pessoas falam Pedrão, o Flamengo tinha que ir atrás do Carrascal, o CSK pediu 7,5 milhões de euros para o Vasco, o Vasco não tem, o Flamengo tem, pois é, mas o Carrascal é diferente do Wendel, o Wendel é um camisa 8, segundo volante, o boxe-boxe, o Carrascal já é um meio habilidoso, armador, que seria mais um Claudinho, digamos assim, mas o foco total em cima do Wendel, o Flamengo fez essa notícia, essa, essa, situação de boca, né, vamos oferecer tanto, valeu Zenit? Falou Marco Braz, digamos assim, para o Alexander Medvedev, né, e aí o Alexander, parece que não ficou muito animado, segundo o Vener, mas o Flamengo pretende aumentar a proposta e o Zenit quer negociar, aceita negociar o atleta com o Flamengo, beleza? Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal, se inscreva no sininho da notificação, deixa o teu like, mais tarde a gente volta com mais informações, Flamengo, Wendel, Zenit, entre outras, tudo de belezinha? Tamo juntão, saudações rubro-negras.